Música 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 Pelo amor, delusias e da dor Começam a Deus Liberdade, papai, na vida A verdade muda, vida, vida Nasceu, nasceu Pai, já me veio Exu Pai, já me veio Tenho sofrer o rei FALU, meu juro a miñeca Sem a negrão Existência da dor Via, já me veio 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 Obrigado.